Turma, seguinte, diretamente do estacionamento aqui, gravando pra vocês, a gente não teve tempo hoje durante o dia, então a gente grava quando a gente tem tempo, né? É o seguinte, trocar uma ideia sobre consistência, vou primeiro arrumar a câmera aqui pra ajudar vocês a manter o foco no que vocês estão fazendo, cara, seja no exercício ou seja na vida, em qualquer área da vida vocês podem aplicar isso aqui, tá? Pra manter consistência em alguma coisa, cara, a primeira coisa vocês precisam dar, eu falei que eu vou dar duas dicas, né? A primeira delas é dar passos pequenos, cara, começar com pequenas coisas, tá? Começa, se tu não faz, arrumando alguma coisa que tu não tem costume de arrumar, sei lá, arrumar tua cama ou ler uma página de um livro, é isso mesmo, é clichê, todo mundo fala isso e é bem isso, cara, não tem muito segredo Tem que fazer pequeno, tá? Passinhos pequenos pra depois tu escalar a montanha, entendeu? Não se começa já escalando a montanha, não se começa já fazendo o mais difícil, tá? Então faz o pequeno primeiro, cara, tá? Faz o pequeno primeiro, vai começando aos pouquinhos, começa com pouco e consistente, pouco e consistente Não precisa mudar o mundo do dia pra noite, eu sou muito assim, e eu tenho certeza que muitos de vocês são assim também, que querem a mudança já pra ontem, porque a gente tá acostumado com isso, né? Mas não funciona assim, cara, não funciona assim porque quando a gente começa assim, muito forte, normalmente, sei lá, 90% das pessoas desistem, tá? As pessoas desistem de coisas que são muito, tipo, do dia pra noite, assim, da água pro vinho, uma mudança muito drástica Cuida, tá? Passinho pequeno, essa é a primeira dica, passinhos pequenos, cara, começa com, não precisa ir com calma, mas faça, é... Ah, vou supor, hoje eu tenho que... vou começar a correr Cara, começa com 2km, aí depois 3, depois 4 e vai indo pra 5, não vai se dar 5km, ah, semana que vem eu vou pra 15 e bum, 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 daí lesão, daí cansaço, ah, não deu tempo, entendeu? Começa pequeno Segunda dica Segunda dica é o seguinte Tem uma tática que ela é um pouco ousada, mas funciona, pelo menos com a maioria das pessoas funciona, tá? É... eu ouvi disso aí de um cara que é empreendedor e é uma coisa que tu pode aplicar no esporte Eles aplicam no empreendedorismo e isso em várias áreas E só que tu pode aplicar no esporte também, tipo assim, ah, vou começar a academia, vou dar um exemplo Vou começar na academia e eu sempre desisto da academia Eu sempre desisto de começar a correr e não faço certo isso Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma aposta Você vai falar com o seu pai, vai falar com o seu cunhado, vai falar com a sua tia, com a sua avó e vai fazer uma aposta séria Seguinte, vou começar na academia, se eu desistir da academia, esse iPhone aqui é teu Tem que fazer uma aposta cara, uma coisa séria, uma coisa séria, ó, quinhentão Apostar quinhentos contos, apostar mil reais, sei lá, uma coisa séria, algo que seja significativo pra ti Pra ter efeito em ti, pra quando tu acordar lá, ah, vou começar a academia seis da manhã Faz uma semana, depois na segunda semana, quando tu acordar às cinco que é pra tu ir Putz cara, se eu não for eu vou ter que dar meu iPhone pra minha avó cara, entendeu? Cara, é ousado? É Mas, é um jeito, entendeu? Não tá dando certo do jeito fácil, que seria Vou me inscrever na academia, vou usar a disciplina e pá, 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 vou fazer acontecer Se não tá dando desse jeito, cara, expõe Bota lá pra todo mundo saber no teu Facebook, no teu Instagram Vou começar a academia tal dia, por favor, pessoal, me ajuda Me ajuda, essa já é uma terceira dica, né? Me ajuda a ser consistente aí, se eu tiver desistindo, me manda mensagens de motivação, né? Pede pro pessoal mandar no WhatsApp, vai lá no grupo da família Pessoal, meu cara, tá sendo difícil pra mim, seja verdadeiro, cara, todo mundo vai querer te ajudar Tem muita gente que vem falar pra mim isso, cara, que não consegue, velho, de jeito nenhum Eu sei que é difícil, sei que é difícil, pra mim é fácil no esporte Mas é difícil no estudo, é muito difícil Minha esposa sempre, não vai ler, não vai ler, tem que ler, pô, tem que ler Se eu começo a ler um livro e ficar chato, velho, cara, é complicado pra mim Mas eu tô na luta também, como vocês Tá, mas essa tática da aposta, cara, é sinistra, velho Porque tu não vai querer perder teu iPhone, cara Não vai querer perder milão, quinhentos reais, cem reais que seja Cara, é grana, entendeu? Tem que ser alguma coisa assim Fechado, tá? Espero ter ajudado vocês, espero que vocês consigam manter consistência Se tiver alguma outra ideia, deixa aqui nos comentários E é isso aí, se curtir o vídeo, deixa um like E espero ter ajudado vocês, galera Até o próximo vídeo, tamo junto Tchau